Olá minha gente, tudo bem? Eu sou a Cássia do blog do Mundo Criativo, faz tempão que eu não apareço aqui no YouTube Mas eu tive problemas, eu estou o que? Sem computador há uns meses, meu computador resolveu o que? Queimar a placa mãe E então desde então eu estou sem computador e não tenho como editar meus vídeos, contanto que este não vai ser eu que vou editar Mas eu já não vim falar de problema, não vim falar de maquiagem, estou até com essa cara louvada, só para ser um gloss Que hoje eu vim falar do que? De cabelo Deixa eu vim falar de uma marca que chegou no Brasil e eu estou participando da campanha deles com a The Insiders mais uma vez Se você me segue no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui, arroba o blog do Mundo Criativo Ou aqui, aqui, depende de onde o Felipe quiser, põe aqui, tá? Aqui, ó Eu já participei da campanha, acho que foi o ano passado, foi com a CeraVe, quando a CeraVe também chegou no Brasil E agora eu estou participando de mais uma campanha com eles E é muito legal, eu gosto de conhecer marcas novas, de divulgar para vocês marcas novas que estão chegando no Brasil Que tem um propósito legal E é o que eu vim falar hoje Hoje eu vim apresentar para vocês a Love Beauty and Planet Que está chegando no Brasil com uma proposta muito, muito importante Que é ser amigo do planeta, fazer coisas boas pelo planeta, ajudar o planeta, tá? Então chegou esta caixa para mim Da The Insiders O tamanho da caixa Com o kit mais lindo que eu já recebi em toda a minha vida Você abrindo, você já tem aqui, ó Love Beauty and Planet E gente, olha isso Veio esta cartinha com a marca aqui na frente, com a The Insiders Aqui eles falam as linhas, algumas E contam um pouco mais sobre eles A Love Beauty and Planet tem um único objetivo Deixar você mais bonita e cuidar com um pouco de amor do nosso planeta Aí aqui eles falam que as fórmulas deles, né Dos produtos deles Possuem 95% dos ingredientes de origem natural Obtidos de maneira consciente e sustentável Então, tipo, sempre são coisas Realmente vão fazer bem com o seu cabelo, né Porque vem dessa natureza maravilhosa O condicionador deles tem uma tecnologia que O enxágua é mais rápido, tá Porque a gente não fica perdido Então, senta lá, eu não enxaguando o cabelo Os plásticos, os frascos deles são feitos de patch reciclados Pós-consumo E são 100% recicláveis também Eles são feitos já de plástico reciclado E podem ser reciclados também Menos poluição Que... Além disso, eles comprometem a pagar uma taxa por tonelada de CO2 Emitida pra minimizar este impacto Eles têm o selo da PETA e da Vegan Action Então, são produtos não testados em animais E são veganos E eles são associados ao WWF Tá aqui, ó Tá? Eu, então, agora faço parte do movimento Pequenas Escolhas Tá escrito aqui, ó E esse kit nos ajuda a fazer essas pequenas escolhas Porque nos veio uma bolsinha assim, tá Aí você abrindo ela Tem um kit maravilhoso Tem um cartãozinho também Que diz Agora você também faz parte desse movimento Pequenas Escolhas por você e pelo planeta Assim como nossos frascos Todos os tecidos desse kit Eco Já foram garrafas PET Vocês têm noção disso, gente? Que isto aqui já foi uma garrafa PET Isto já foi uma garrafa PET Isto já foi uma garrafa PET Então, eu vou mostrar o que vem no meu kit Tem um copo com tampa assim É um copo que você faz assim Puxa ele aqui Deixa eu abrir Ó Um copinho pra você levar o que você quiser Com tampinha Ótimo pra gente não ficar gastando É... Não ficar usando copo de plástico Que a gente descarta Eu usava bastante no meu antigo serviço Então... Seria muito útil agora isso Deve ter ganhado alguns meses atrás Vem uma xuxinha É uma coisa que eu mais tô apaixonada Gente Ela tem Tipo areirinhas Uso muito Muito, muito, muito Agora eu não tô com ela Porque eu queria pôr aqui no kit pra mostrar Vem uma bolsa Pra você carregar aonde você quiser Com a frase Pequenas escolhas Por você e pelo planeta E deste lado Love, beauty and plants E vem uma das coisas que eu tava mais louca Estava procurando Que é Um canudo de alumínio Uhul Vem um canudinho Deixa eu pôr aqui na frente Pra vocês conseguirem enxergar Ó É... Não sei se dá pra ver Tem a marca Gravado o nome da marca E obviamente já veio com o limpador Então essa bolsinha A única coisa que eu não deixo dentro dela É a sacola E a xuxinha porque eu uso Copo, canudo, tudo fica aqui dentro E fica dentro da minha bolsa, tá? Eu já tenho usado Já saí Já usei Este kit dentro da minha bolsa Eu não consigo fechar esse copo Gente, é uma briga pra me fechar Este copo Que eu vou te contar Devia ter vindo com uma nota Meu Deus do céu Porque você vai apertar Eu pelo menos vou apertando Pra fechar Mas ele não quer fechar Agora vamos falar dos produtos Pra mim Veio a linha Detox Esta linha Se você me segue no Instagram Você já viu Porque eu já postei foto Eu já fiz stories sobre Então se você não me segue Você tá perdendo tempo Então eu já me vi a linha Detox Com óleo de melaleuca E vetiver Deixa eu pegar o papelzinho aqui Pra ler Porque ele fala um pouquinho Do kit Indicados para cabelos normais A oleosos Esta linha foi criada Com óleo de melaleuca Essa parte você corta, amor Com óleo de melaleuca Australiano Conhecido pelo poder De desintoxicação Limpa e dá volume aos seus Aliada à fragrância Energizante de vetiver Do Haiti Eu já usei Acho que umas 3, 4 vezes Porque Eu já usei Algum tempo E vim falar Mas Aqui atrás Também tem Algumas informações Que é Recomendado Todo tipo de cabelo Frasco é reciclado Reciclável Testar animais Não tem Clicones Não tem parabenos E não tem corantes E É vegano Tudo aquilo Que a gente já falou De bom Então agora Vocês vão acompanhar A aplicação Dele No meu cabelinho Para ver Para vocês Mor Acelera Essa parte Tá Porque As pessoas Não são drogadas Ficar muito tempo Me vendo Lavar o cabelo Então Então Vamos acompanhar A aplicação Do shampoo E do condicionador Tá Eu só usei Dessa vez Que eu gravei Eu usei Só os dois Mas Agora Eu já tenho usado Eles associado A máscara Tá Não dessa última vez Mas Daqui a pouco Eu vou ir mostrar Certinho O resultado Para vocês Então Vai de aplicação Aí Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto